Por que não nos encontramos lá embaixo, Mary? Claro! Sabe, professor, enquanto explorávamos a região de Hoenn, encontramos esse ovo de Pokémon estranho. Achamos que pode ser uma espécie nova, então queríamos a sua opinião. Ah, bom, vamos dar uma olhada nele. Aqui não, vamos a um lugar mais reservado. Está coberto de manchas pequenas, então chegue bem perto. Hum, parece que...